E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer essa ogema, tá? Como vocês podem ver, ela trava em tudo, tá? Ó, fez até um barulhinho, não sei se vocês conseguiram pegar aí na câmera, mas ela trave tudo, tá? Beleza? Ela é de ambos lados, tá? Você abre e fecha ela, ela ficou boa e vocês vão aprender aí como fazer ela. Bom gente, pra começar, você vai desenhar as peças que a gente vai cortar no papel. Essa peça aqui, ó, que é uma das algemas, você vai fazer quatro peças dessa aqui, tá? Ela tem seis centímetros de cima, nove de altura, cinco de largura aqui embaixo. Você vai desenhar esse desenho e vai desenhá-la dentro desse desenho, tá? A outra peça, ela faz parte também da algema, você vai desenhar duas peças dessa aqui, tá? Você vai desenhar um desenho de seis centímetros e meio de largura em cima, cinco e meio embaixo, oito e meio de um lado e nove centímetros do outro. Por que que aqui é novo? Porque é bem inclinado, tá? Bem inclinado aqui. Você vai desenhar essa peça aqui assim, ó, que é um desenho mais ou menos que cabe uma mão de adulto, mas se você quiser fazer de criança, dá pra fazer menor, né? E vai desenhar duas pecinhas dessa aqui também, tá? Ela tem cinco centímetros em cima, quatro embaixo, quatro desse lado e quatro desse outro. Ela é meio inclinada, né? E essa aqui também é meio inclinada dessa parte aqui, pra poder a peça ficar legalzinha aqui, tá? Vou pegar esse desenho, você pode colocar em capa de caderno ou em cano de PVC, pode dobrar ele e cortar com o PVC. Eu vou fazer com PVC, eu acho que fica melhor, é mais difícil, porém fica melhor, tá? Então, gente, eu já recortei aqui do papel, né? as peça, e eles ficaram de desenho assim, né? Agora, eu peguei um cano desse aqui, de PVC, esquentei ele no fogo, ele vira tipo de uma chapa, ó, aí fica uma chapa, esse aqui tá, ó, um pedacinho dele aqui, eu fiz uma miniatura assim, dessa peça aqui, ó, de papel, eu fiz uma miniatura, eu fiz essa chapa aqui, e desenhei na chapa. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma faca, né? Esquentar no fogo, crianças não façam, peça pra um adulto fazer. Você vai esquentar no fogo e vai contornando a peça, tá? Devagar mesmo, e ela vai sair dessa chapa, ela vai ficar desse jeito assim, tá? Depois você passa uma faca também, vai tirando as rebarbas, tá? E ela vai ficar assim. Então, eu fiz duas dessas, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa outra é a outra peça, tá? Ela vai ser grudada aqui, e ela vai entrar aqui. Essa outra peça também que a gente havia desenhado, né? Recortei, fiz o mesmo esquema e fiz ela aqui. Agora eu vou colar ela aqui em cima, né? E a gente vai fazer o mecanismo dela, a gente vai usar ela aqui, tá? Nas duas chapas, a gente vai fazer isso. Enquanto esses dentinhos aqui, ó, vendo esse dentinho aqui, o que que você tem que fazer? Você tem que, depois que você recortar, vai pegar a mesma faca quente e vai cortar os dentinhos, só que ele tem que ser cortado assim, uma é vertical, outro inclinado, outro vertical, outro inclinado, vertical inclinado, vertical inclinado. Por quê? Porque vai ter uma travinha que vai vir aqui e vai segurar essa peça aqui e vai deslizar em cima da outra. A travinha vai travar aqui, vai deslizar em cima dessa, travar de novo, deslizar de novo e travar de novo. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? A gente, eu já colei essas peças aqui, ó, tá? E colei com cola instantânea mesmo, desde que fica essa distância aqui, né? E essa parte dentada, ela vai passar aqui dentro, aqui, né? Esse, coloquei um parafuso aqui, pra unir as peças. Depois eu vou dar um acabamentozinho aqui. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Esse furinho aqui, você vai fazer uma pequena pecinha dessa aqui, que vai colocar aqui. Esse furinho fica mais ou menos nessa posição. Você vai fazer um furinho aqui, da largura de um palito de churrasco, tá? Vai colocar aqui dentro, colocar um pedacinho de um centímetro e sete milímetros de palito de sorvete. Isso aqui tá grande assim, mas a gente vai cortar ele ainda, tá? Ele vai ser colocado assim, você vai colar aqui. E ele vai ser colocado aqui, esticado, elástico, né? Ele vai servir tipo de alavanca pra travar. Entendeu? Ele vai tipo travar aqui. Então eu vou colar aqui primeiro, depois eu mostro pra vocês no futuro. Bom, gente, eu já furei aqui, né? Desse outro lado, coloquei uma camada aqui também de cano. Agora aqui, ó. Eu coloquei um pedaço de palito de sorvete. Glutei com cola instantânea. E aqui eu coloquei dois pedacinhos de cano de PVC também. Pra ele dar um volume aqui, pra dar um espaço aqui. Pra alavanca trabalhar. Ela vai trabalhar aqui dentro, aqui. Né? E agora eu vou pegar um pedacinho de cano de PVC. Tapar o elástico. Aqui eu furei o cano, né? Uma chave de fenda quente. Eu furei, coloquei o elástico, estiquei o elástico. E coloquei também cola instantânea aqui. Agora eu vou colocar esse pedacinho de cano de PVC aqui. Pra tapar e dar mais espaço aqui. Então, ele ficou assim. A alavanca, você vai subir. Né? Depois ela vai descer. E ele vai encaixar assim, ó. Tá? Depois subir. Vou voltar pra cá. Ele vai descer. Bom, gente. Eu já praticamente terminei ela, mas... Essa aqui vai servir como chave, tá? Se você abrir aqui. Abre de novo. Já fiz a outra também, tá? Agora eu vou dar um... Fazer um acabamento. Um acabamento aqui. Eu vou colocar um gancho aqui. Pra poder receber a corrente. E depois... Partir pra pintura dela, tá? Bom, gente. Eu tapei aqui com... Biscuit. Com um pedaço de papel cartão. Você vai dobrar aqui. Vai contornar aqui. O biscuit. Lembrando que sempre lá dentro... Tem que estar livre por causa da alavanca, tá, gente? Não pode prender a alavanca aqui. Então tem que estar livre lá. Né? E esse ganchinho aqui em cima, aqui, ó. Eu fiz com... Um clipe. Você vai pegar um clipe. Vai cortar ele. E vai fazer um gancho pequeno. Desse daqui. Pra colocar aqui dentro, né? Logo após colocar o gancho aqui. Você pode colocar... É... Biscuit dentro. E ele vai ficar assim. Tá? Desse jeito assim. Eu vou dar um acabamento ainda melhor aí. Tá bom? Quanto a corrente, gente. A corrente, você pode usar... Uma corrente dessas aqui, ó. É muito comum isso aqui. Um pouco de pós de material. Tem vários lugares por aí. Ou então você pode improvisar uma com o flip. Também fica legal também, ó. Ficou bem legal. Então depois que eu terminar ela. Eu vou colocar essa corrente aqui, tá? Colocar no meu gancho, tá? Colocar aqui e prender aqui dentro. Bom, gente. Já coloquei a corrente, tá? Ela já ficou pronta. Agora... Eu passei uma... Pedaço de folha de sulfite aqui. Colei aqui em cima. Pra dar um acabamento melhor nela, tá? Aí aqui é só abrir a travinha, né? E... Colocar, tá? Abre a travinha. Colocar. Agora eu vou pintar ela, tá? Bom, galera. Como vocês podem ver, a algema, tá? Ela ficou desse jeito. Ela ficou bem resistente. Você só não vai poder literalmente algemar alguém, né, galera? E é porque se você algemar alguém, que isso aqui a pessoa vai correr e vai... Aumentar essa corrente que a gente tem aqui, viu? E aproveitaram o descuido dos policiais pra sair correndo. Até com o tecido que você for colocar, não tem condição de algemar ninguém, tá, galera? Infelizmente. Porque... Isso aqui não é de ferro, né? Mas, de qualquer forma, você pode brincar aí, brincar com seus amigos, colocar no cinturão, que ela ficou muito boa, tá? Desse jeito aqui, de surpreender o resultado dela. E com poucas coisas, a gente conseguiu fazer um negócio tão bem feito desse, tá? Bom, ficou desse jeito. Espero que vocês consigam fazer. Se vocês conseguirem fazer, manda lá no Instagram da gente, tá? Instagram vai estar aí nos comentários fixados. E é isso, galera. Só tenho a agradecer aí vocês que estão assistindo nossos vídeos aí, que sempre estão ajudando o nosso canal. Continuem assim, compartilhem pra geral, pra vó, pro vô, pro cachorro, pro gato, pra calopsita. Se tiver hamster também, pode ser. E, bom, galera, também tenho que mandar um salve aí pra um parceiro nosso aí, que é o Lucas da Silva, tá? Lucas da Silva Língua. Ó, tem até o meu sobrenome aqui no final, porque também tem Língua. Pode ser que eu não seja até irmão. Brincadeira, tá, galera? Bom, se você quiser um salve aí, deixa aí nos comentários, que no próximo vídeo a gente vai fazer um salve pra vocês, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que vocês continuem assistindo o nosso canal e nos ajudando cada vez mais e mais pra gente sempre estar batendo as nossas metas de inscritos, tá? Segue todo mundo aí no Instagram, pode estar aí nos comentários, igual eu falei. E é isso, galera. Só tenho a agradecer e tamo junto. É o quê? Tchau, 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 tchau